Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Que a paz, Senhor Jesus Cristo, seja sobre a tua vida nesse dia. Gente, estamos aí com mais um vídeo no canal, né? Estamos recebendo bastante perguntas, pessoal, de quanto ficou para nós fazermos essa estufa, tá? A gente estava aqui, viemos replantar algumas mudinhas que o grilo, né? Cortou, por mais que nós usamos o evidence, mesmo assim ele ainda cortou algumas mudinhas. Foi pouquinho, mas ele sempre está por aí, né, pessoal? Então, nós vamos começar aqui falando para vocês sobre o madeiramento, pessoal. Não vamos falar sobre, assim, quanto nós gastamos na terra, de adubo, de esterco, essas coisas, mas já ficou, assim, mais ou menos no outro vídeo, né, que nós falamos o que nós usamos. Hoje nós vamos falar sobre valores, tá bom? Este madeiramento, pessoal, que nós compramos, a gente pega de um rapaz aqui, né, que ele corta o madeiramento aí, 4 metros e meio, né, para a estufa. Na verdade, ele vende o kit completo, só que nós não compramos o kit completo, porque nós usamos, pessoal, a mesma, assim, sobra alguns mourão, né, a gente usa para fazer ali aquela parte ali, ó, que seria as vigas que ia ali, tá bom? E também as ripas a gente compra separado, tá? Este tratamento é o convencional, né, o tratamento que eles usam aqui, é o tratamento caseiro, gente. Se for aquele tratamento industrial, é bem mais caro, né? Então, a gente usa, é, compra deles, é um, né, temos gostado do tratamento deles, né, e a gente fez, por que que sai mais em conta este madeiramento para nós? Porque a gente tira a gaiola do caminhãozinho e a gente vai lá buscar, pessoal, porque para nós compensa, porque daí sai mais em conta, viu? Sai mais em conta, a gente busca ali onde eles estão cortando, né, tratado, a gente combina certinho com ele, depois de estar tratado certinho, a gente vai lá e busca, sai mais em conta para a gente, beleza? Mas eles entregam nas propriedades aí também, né, quem precisa ir por perto eles entregam, até que a primeira eles entregaram aqui para a gente, mas depois as outras duas a gente foi buscar, porque para nós saiu bem, mas compensa mais. Então, saiu, gente, o madeiramento saiu por 3 mil reais, tá bom? Entre, assim, a ripa, né, todos os, todos os mourão aqui, tá bom? Que foi utilizada aqui. A nossa estufa é 51 por 19, é em torno aí mil metros quadrados, né? Quero falar também sobre a lona, gente. Essa lona, ela é bem boa, nós gostamos dela. A primeira estufa não foi usada essa lona, tá? Foi usada a outra. Não vou lembrar aqui para falar sobre marca para vocês, mas essa aqui, ela tem, contei difusor de luz, né, que fala, e ela dá um sombreado, vocês podem reparar que ela dá um sombreado na estufa. E a do tomate ali, que a gente fez, plantou o tomate, a segunda que a gente fez, é a mesma, e nós gostamos dela, tá? A primeira lá de baixo, a estufa não é, não é a mesma lona, então nós preferimos, optamos por colocar essa aqui, que a gente gostou mais, tá? Vai 3 rolos de lona, né, na cobertura. Aqui, a lateral foi as telinhas, né, pessoal? As telinhas que a gente comprou tudo incluído. O arame, gente, o Gerdau, a gente colocou desse aqui, que é uma boa qualidade. Aqui, ó, a lona da saia também, veio tudo incluído nesse valor, que eu vou falar para vocês. Compramos também um rolo de gotejo, né? Sobrou gotejo, gente, porque colocamos aqui um só, porque a terra aqui é bem úmida, gente. Então, aí, na hora que o pimentão crescer, que precisar, às vezes, mais água, aí pode ser que a gente coloque o outro, tá bom? O que ficou separado dessa lista aí foi o cano que a gente comprou separado e a ferragem, pessoal, do morto, né? A ferragem que a gente utilizou, a gente usa aquele ferro de construção, né? E a gente comprou, mas em valores, em valores, pessoal, ficou aí. Praticamente todo ficou em 3 mil o madeiramento e aqui ficou em 10 mil e 500, tá bom? A lona, a tela, a lona da saia, o zarame e o cano também, a ferragem. Tudo em cruzo aí, mais ou menos, tá bom? Então, ficou tudo incluído aí junto, tá? 10 mil e 500 reais. Esse é o valor que a gente gastou, né? No caso da lona e mais alguma coisinha que é, eu quero mostrar pra vocês, que é a cola, gente. Nós, na outra estufa ali, tentamos colar. Por quê que nós usamos a cola? Porque aqui onde vai o arame da calha, gente, ele dá muita goteira. Porque nós colocamos o araminho ali, ele pinga, né? Quando chove, ele pinga demais. Ele dá muita goteira. E daí lá nós colamos com fita e tentamos todas as colas. Cola de silicone não deu certo, pessoal. Ela até segurava, depois ela ia... E daí qual é a cola? Ela tá suja, pessoal, de barro? Porque meu filho tava colando, né? O dia que tava bem barro, bem sujo. Então, a gente usa essa aqui, ó. É a cola PU, tá bom? Ela, a gente compra no material de construção. E daí a gente vem depois com a lona seca, né? Se igual não tá chovendo, a gente vai lá e cola tudinho, pessoal, tá? A gente cola tudinho, ó. Os araminhos da calha pra não dar muita goteira dentro, tá bom? Isso aí é, assim, é coisas mínimas, né? Que a gente precisa utilizar. Mas em torno aí, então, ficou 14 mil reais tudo, tá, pessoal? Com algumas coisinhas aí, no caso, que é a lona. Tem, né? Tem as partes do... Aqui, ó, do... As pecinhas do gotejo, que é o registrinho, né? O registrinho do gotejo. Tem o outro registrinho, que é o finalzinho. Ficou em torno aí, pessoal. Tudo 14 mil reais, tá bom? Assim, igual eu falei pra vocês. Fica mais em conta, porque é nós mesmos que faz. A mão de obra não contem mão de obra, né, gente? Nós mesmos aqui da família que faz. Meu cunhado veio ajudar, né? Sempre meus cunhados vêm ajudar. E quando eles precisam lá pra fazer a deles, a gente vai lá, ajuda também, dá uma mão. Né? Então, essa mão de obra não conta, né? Porque se for pra contar aí, daí vareia também de região, né, pessoal? Eu não posso dizer daí quanto que fica pra fazer uma estufa aí, tá bom? Sem a bomba também, né? Que manda a água pra cá, tá bom? Esse aí é os valores, porque a mesma bomba a gente utiliza pra aguar todas as nossas verduras, tá bom? Que é o pimentão no campo e as três estufas, tá bom? A mesma bomba que nós estamos usando e sem, no caso, a bomba. Aí varia de região, né, pessoal? Porque se for um lugar longe que você vai mandar água, gente, você vai ter que colocar uma bomba bem potente, né? E aqui as nossas estufas é tudo perto da água, tá bom? E também a fiação também, sem contar a fiação, beleza? Que os fios aí também, você sabe, dependendo da longeura, tem que ser fio grosso, fica caro, né? O nosso ali é perto, a nossa rede, gente. Sinceramente, a represa fica perto de casa, né? Então, é perto. Mas, então, gente, esses aí, vocês estão perguntando bastante sobre isso, nós resolvemos fazer esse vídeo, tá bom? Ó, aqui na nossa região, se for pra fazer uma estufa do zero, né? É começar tudo, colocar a bomba, colocar o cano, os fios e pagar a mão de obra, gente, tá saindo em torno aí de 22 mil reais, aproximadamente, viu? A gente sabe aí, né, os valores que tem corrido aqui na região. Então, é mais ou menos esses valores, tá bom? Mas nós aqui temos, né, igual eu expliquei pra vocês, como diz a gente, nós mesmos que fazemos, né? Então, sai mais em conta, nós mesmos que buscamos a madeira, sai mais em conta. Então, tudo isso, pessoal, a gente tem que levar em conta. Ó, gente, tem bastante pessoas perguntando também aí, né, o distanciamento, né, no caso das estacas. Gente, aqui, ó, vocês podem ver aqui, descendo, a gente coloca sete, né, sete estacas no caso. E, no caso de comprimento, ó, a gente, aqui é um metro, né, um metro uma da outra e também lá no final um metro, tá bom, pessoal? E daí a gente, daí os outros são de dois e dois metros, dois metros e pouquinho aí, aproximadamente, beleza? Os madeiramentos, né? Então, o distanciamento aqui, ó, descendo, a gente coloca três e quinze, mais ou menos, pessoal. Por quê? Pra dar um transpasse bem bom da lona, viu? A gente já tem outros vídeos aí no canal, mais anteriores, lá no início do canal, explicando. Mas eu quero dar uma, passar um rapidinho aqui pra vocês, algumas dicas, porque tem bastante gente querendo saber. Ó, três e quinze, né, no caso. Daí, aqui, a gente coloca dois canteiros, tá bom? Dentro desse espaço, a gente usa dois canteiros. Tanto pro tomate, pro pepino, pro pimentão, né? E o distanciamento aqui é quarenta, uma mudinha da outra. E tá cabendo, mais ou menos, pessoal, cento e vinte mudas, viu? Até no comprimento, até lá, tá bom? Cento e vinte mudas, ó. Vocês podem ver que cada vão a gente põe dois canteiros, tá bom? Bom, pessoal, estamos aqui outro dia pra mostrar pra vocês o termo desse vídeo aí. Deu um pobreminha no celular. Não teve como eu terminar, gente, de falar pra vocês aí. Uma coisa que o pessoal tem perguntado bastante, que eu estava comentando, é que nós fazemos dois canteiros, pessoal. Aproximadamente de cento e vinte mudas em cada canteiro, até no final, né, dentro de cada vão. Dois canteiros dentro de cada vão. São seis vão da doze canteiros, beleza? Ó, pra vocês verem. Então, gente, hoje o que nós estamos fazendo aqui? Já estávamos... O dia que a gente plantou as mudas, tava com um problema sério de... Choveu demais, não tínhamos colado ainda as molinhas da calha, pessoal. Daí pingou muito aqui dentro, tava muito úmido. Não teve como a gente levantar bem os canteiros, né? Hoje o que nós estamos fazendo? Passando o tobatinho, ó, e tá ficando assim, ó. A gente já vem levantando com a enxada atrás, ó. Tá com treze dias mudas, desenvolvendo bastante. Também hoje, na parte da manhã, já passamos esse fitilho, ó. Colocamos as estacas e passamos os fitilhos. Que daí, ó, na hora que estiver bom, a gente já vem aqui com o grampeador. E grampeia aqui, pessoal, no pezinho, pra ele ficar bem firme. Porque daí os outros fitilhos vão vir aqui na lateral, depois que a gente põe as estacas. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui as estacas. Que a gente colocou... Ó, a gente colocou duas aqui só no começo e no final da rua, tá bom? Colocamos ali, ó, e descemos com o arame, tá? Pra poder amarrar o fitilho. A gente fez assim, ó, pra amarrar o fitilho. Tá bom? Porque daí o outro fitilho demora mais um pouquinho pra passar. Então, daí como tava caindo um pouquinho as mudinhas, a gente colocou... A gente tá chegando à terra, daí tá ficando bem bom, pessoal. E, ó, aqui, cada... Cada pau desse aqui, cada mourão, vai... As duas estacas aqui, beleza? Mais daqui uns dias. Mas aí eu quero mostrar em outro vídeo pra vocês, tá bom? Gente, então por hoje é só. Eu vou terminar esse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. A gente tem o maior prazer em responder vocês. Um abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus.